Cida, 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 aqui, ó, hoje faz o macarrão pra gente, eu deixei ele separado, é macarrão, mas aí Cida, você faz ele al dente, tá? Quero macarrão al dente hoje, aham, tá bom? E aí Cida, já tá fazendo nosso macarrão? Que que você tá fazendo, Cida? Cida, que que você tá fazendo aí? Você não pediu pra fazer com dente, patrô, pra cortar, eu tô cantando isso, gente Cida, eu não falei com dente, não, eu falei al dente Então, patrô, você falou al dente, Cida, faz o macarrão, faz al dente, tô fazendo com dente Cida, eu não tô acreditando não, Cida, você acha que eu vou comer isso aí? Você faz assim na sua casa? Cida, eu também achei estranho, patrô, eu falei assim, meu patrô é porca, mas você pediu com dente, né? Ah, Cida, né, assim não, Cida, é al dente, ele um pouquinho durinho Quando você for cozinhar, você não cozinha demais Ah, gente, eu não acredito isso não, ó, vou te contar, hein, que porqueira, joga isso fora agora Pode jogar esse negócio fora Não, perde as coisas, não, não acha ruim Quem merece, não, vou comer esse negócio assim? Ah, você pediu com dente Não, eu não pedi nada com dente Eu não Pedi ao dente Ao dente Quem merece, não? Faz agora a porta com dente Eu acho ruim, faz, eu fiz com dente Você que faz seu macarrão, então Tem de nada Tem de nada Tchau, tchau.